Eu quero ser luz, sinal da graça que me alcançou Eu quero ser luz, sinal do Cristo que me libertou Nossa, esse vídeo dos pets eu acho que vai dar mais balapá do que o dos filhos com a idade de filhos Salve família! Ela é a Luísa do Lucas Essa é mais difícil, né? Essa é a piada muito ruim Tá bom, eu sou o Lucas, 28 anos, aposta da comunidade, dois filhos casados há 5 anos, 4 anos Vou pra 5, é que eu já tô prevendo lá na frente O que mais que eu costumo me apresentar? É isso Só isso, né? Ela é a Luísa? Isso Então tá ótimo Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e de leve polêmico O tema é sobre as características do amor conjugal E dentre todas as características existe uma que é o humano Humano Eu fiz um poema pra chamar, cara, é um negócio de da hora, assim, de Deus Assim, é... Deus fez o homem e o homem fez as revistas Eu não sou jornalista, mas vamos pras entrevistas Yes! Deixa eu perguntar, você tem... Ou a sua avó, né? Já que você mora com ela Tem pet? Tem Qual o nome, né? Ah, tem uns 30 cachorros 30 cachorros? Tinha mais 30 cachorros? Chegou a ter, tipo, 50 cachorros dentro de casa Você tem animais de estimação? Sim Quais? E quantos? Na verdade eu não tenho, né? Tá na casa da minha mãe Três cachorros e sete gatos Por que tantos gatos e tantos cachorros? Porque é um carinho que a gente tem pelos animais, né? Tipo, todos eles foram resgatados Nenhum a gente comprou e nem foram adotados, né? Você acredita que eles te amam? Ou amavam você, né? Não sei se ela morreu Não Por quê? Porque cachorro não tem alma Eles tem carinho pelo cuidado Se você cuidar de mim, eu vou ter carinho por você Porque você cuida de mim Então eu não acredito que tinha amor Não Tá bom Você acredita que eles te amam? Não Não com amor, mas eles têm Eu acredito que eles conseguem nos entender Eles têm um Afetos, não são sentimentos Mas eles te amam ou não? Não E aí, nós, seres humanos, somos assim Nós não somos só sensibilidade Só o que se toca Só o que se sente Ah, eu tô sentindo E aí, porque eu sinto, eu faço Não, nós somos seres racionais E espirituais também, né? Então tudo isso compõe Compõe a parte O nosso ser humano E aí a gente perguntou pras pessoas Se elas achavam que os animais amavam Né? Algumas, acho que Não sei se todas disseram que não Todas disseram que não Todas disseram que não Mas aqui eu quero fazer um parênteses Ou um parente A gente acabou perguntando pra pessoas Muito enviesadas Dentro do carisma da comunidade Então isso pode ter influenciado também as respostas Mas eu te convido a pensar De verdade, né? Se realmente você acredita Que o seu bicho de estimação Pode te amar Te lancei a pergunta Pode continuar E se a gente olhar bem pra realidade hoje Da nossa sociedade A gente sabe que as pessoas acham Que os animais nos amam E que eles têm essa capacidade de retribuir Essa capacidade de raciocinar desse jeito Que não é bem assim, né? Não é bem assim, não Não é assim Os animais não nos amam O amor que eles demonstram Esse afeto que eles demonstram É uma questão de retribuição ali Você dá um biscoito e eles ficam felizes Você não dá um biscoito e eles ficam tristes Se você deixar ele sem comer Ele não vai gostar de você Se você der comida pra ele Ou um carinho Ele vai gostar de você E quantas vezes nos matrimônios A gente vê essa mesma relação Não dá pra ficar só nessas pequenas coisas de troca Esse amor de troca Assim, né? Ah, você me dá e eu gosto de você Enquanto eu tô feliz Tá tudo bem Mas nas dores do cotidiano A gente desiste e quer ir embora E aí a pessoa já não agrada mais E não serve mais o nosso casamento, né? Então nós precisamos transcender essas coisas E não reduzir o nosso amor matrimonial O nosso amor humano Ao mesmo amor de um cachorro Que não pode nem ser chamado de amor, né? Um afetinho ali Um carinhozinho que ele tem pelo seu dono Você acredita que existe alguma diferença Entre um macaco e um cachorro? Não Nenhuma? É, o macaco Assim, indiferente da espécie, né? É, a genealogia e espécie Mas É, tipo Do que o macaco é pra mim Do que o cachorro Acho que são todas as mesmas coisas E entre o macaco e o humano? Existe diferença Qual? Ah, o macaco é um animal O humano é um ser humano, né? Tipo, o macaco Dizem que ele tem instintos De humanos, né? De que Lá na antiguidade O humano veio do macaco Mas Eu acredito que Por ter alguns Dizem, né? Traços semelhantes ao humano, né? Tipo, o macaco Amamenta diferente Né? O macaco cuida do filho Diferente Não é igual um cachorro Que, né? Então, acho que Essas são as Diferenças, né? Você acha Presta atenção Você acha O cachorro, ele não te ama Você já me disse Mas você acha que o cachorro Ama um ou outro? Não O cachorro não tem amor Entre eles? Não, ele tem Carinho Entre eles também É, mas é um carinho Que eles vivem juntos Eles brincam É um relacionamento Que tem um cachorro Com outro Normal Se você pudesse escolher Você teria filhos Ou cachorros e gatos Filhos Por quê? Porque É um amor diferente É um amor Filho É É difícil explicar, né? Porque O animal Você tá ali Você dá o carinho E tudo mais Mas o filho É mais o estar Claro Você não vai pegar Um animal E pegar no colo Levar pra passear Num shopping Ou coisas assim Tipo Tem gente que faz Mas Tipo Humanizar o animal Eu já não concordo Concordo sim Que se tenham pets E tudo mais Mas não humanizados Tipo O pet tem que ter O seu lugar E o humano O seu lugarzinho Tipo Não dormir na mesma cama Essas coisas pra mim Já são mais humanizadas Se você pudesse escolher A gente dá duas opções, hein? Você escolheria ter pet Ou filho? Filho Por quê? Porque Eu sou mulher Eu nasci pra produzir Humanos Mas peixes são peixes Seu pai de cachorro São cachorro Uma outra pergunta Que nós fizemos foi O que você escolheria ter? Filhos ou pet? Mais uma vez As pessoas responderam filhos Na glória de Deus Mas a gente sabe E é próximo a nós Você deve conhecer uma pessoa Que opte em ter pets E não filhos Você deve conhecer Se você não foi Essa pessoa, inclusive Quando eu opto Ter um cachorro No lugar de um filho Eu estou fazendo Entendendo Inconscientemente Que esse cachorro Tem a mesma importância Do que esse filho Inconscientemente não Às vezes Inconscientemente Inconscientemente E cara É lógico que não Tipo assim É só a gente parar pra pensar Uma simples observação Da realidade Consegue chegar A essa conclusão Isso De que Um ser humano Um filho É muito mais importante Do que um cachorro É muito mais elevado Do que um animal Não só um cachorro Mas qualquer animal Existe uma diferença Gritante Basta uma simples observação Da realidade Pra gente chegar A essa conclusão Um animal É completamente Diferente de um humano Se a gente olhar Tudo bem Um macaco E um ser humano A gente vai ver Algumas coisas parecidas Tipo lá A mão parece Mas ainda assim É muito diferente Mas se você conseguir Se você olhar O jeito que ele se comporta Você vai ver Que é muito diferente Ele não consegue Tomar as decisões Que você consegue tomar Ele não consegue Pensar como você Consegue pensar Ele não consegue Assimilar Por exemplo Que ele precisa tomar Uma injeção Pra ficar bem Ele vai fugir Porque vai fugir da dor Você não Você fica parado Que não Eu vou apontar essa dor E aí Esse é o gancho perfeito Porque assim Toda vez que a gente Que eu me deparo com isso Eu acosto a cabeça Que é um tema complexo Pra eu te falar Mas toda vez que me deparo com isso Eu fico pensando Pô Será que essa pessoa Não consegue lidar Com a dificuldade Porque é difícil Criar uma criança Educar Desenvolver Você ensina aquele caminho Que a gente acredita Que é o ideal Que é o certo Da igreja E de repente Ele pode, sei lá Desvirtuar e virar qualquer coisa Deus Não te entrega uma alma Pra que você Se conforte E se deleite Sobre aquilo Aquilo é também A sua vocação É o seu trabalho É o seu chamado Cuidar de uma vida Concedida a Deus É um trabalho Essa é a realidade É um apostolado Lindíssimo Por sinal Que a paternidade É maternidade Toda vez Que eu e você Equiparamos O nosso pet Tô falando nosso Porque eu tô fazendo Parte da tua vida Mas eu não tenho pet Por enquanto Eu tô até pensando em ter Talvez Mas vamos ver Toda vez que a gente Equipara o pet A um cachorro A gente tá O pet é um humano O pet é um humano Nós estamos fugindo Dessa responsabilidade Do zelo Do cuidar Do amar Do gerir Do levar ao céu E nós estamos Principalmente diminuindo O nosso trabalho E diminuindo o nosso trabalho E diminuindo a vida O dom da vida E aí tem uma parada Muito louca Que a nossa irmã Giovanna Escreveu lá no texto Que vai no blog Que você vai acompanhar Aqui na descrição Que é aqui, cara Cristo morreu na cruz Pra salvar a minha Você E aos nossos filhos Não é pra salvar O seu pet Não é pra salvar O seu cachorro O seu peixe Oscar Ele não vai pro céu Me desculpa Te falar isso Ele não vai pro céu Então Presta atenção Nessa inversão De valores Que infelizmente Está muito enraizado A ponto de Nós andarmos na rua E vermos uma pessoa Colocando um cachorro Dentro de um cachorro De criança Calma, não Respira Não dá Desculpa Essas coisas Infelizmente Não nos chocam mais E isso vai Prefeitando Vários valores O valor da vida Já não é tão importante E aí Pode-se matar Pessoas Dentro do ventre Da sua mãe E aí Pode Fazer eutanásia Porque aí A vida já não tem Mais o valor Porque ele vai sendo Moldado de acordo Com as nossas circunstâncias Se você tem Uma circunstância favorável Aquilo é bom Se não está favorável Aquilo já não é bom E não é isso A vida é um valor Que não pode ser Descartado Dessa maneira E principalmente Ouça bem o que eu vou dizer Ouça Isso não quer dizer Que você não tem que ter Animais de estimação Que você não pode Gostar de cachorro Que você Não tem um carinho E gostar de dar um carinhozinho Não sei o que É ótimo Tudo bem É divertido É legal Mas Tudo tem que ter o seu lugar Não dá pra você Equiparar uma coisa na outra É elevar o seu cachorro No patamar de uma pessoa Não dá pra fazer isso E nem rebaixar uma pessoa O valor de um animal Então Não quer dizer Que você tem que Apoiar maus tratos Que você tem que Cuidar de qualquer jeito Sim Não Se você tem um animalzinho De estimação Cuide bem dele Dê o alimento Se ele precisar De um veterinário Você leva E tá tudo bem Mas cada coisa Precisa ter o seu lugar E aí Sabe o que eu tava pensando? Não sei Corta Lembra Quando ele começou a namorar? Que você Lupe Não, não Que você sempre chorava Com um filme de animal E com um de gente Não Marley e eu Ele chorava Tipo assim Ele assistia A lista de Schindler Ah, de boa Tipo assim Nazismo Não sei o que As pessoas morrendo Agora Marley e eu Ele sempre chorava Mas o que como ouvi Sua coração era Os animais Eu não choro mais Então é isso minha gente Tirando todas as brincadeiras O papo é sério É isso Eu tô sério Por sinal Quanto mais nós valorizarmos A vida Mais as coisas vão entrar no eixo Mais cada coisa vai indo Pro seu lugar É Quanto mais a nossa vivência cristã Quanto mais a gente se aproximar De Jesus Mais ele vai confirmando Nosso coração Que o sacrifício que ele fez Foi por nós Pelos filhos dele Que somos nós Né Então não pervertam as coisas Quanto mais nós valorizarmos a vida Mais os pets vão ser bem tratados Porque eles vão estar no lugar certo Um cachorro não gosta de ser tratado como filho Porque ele não é filho Ele não é um ser humano Então o que ele gosta? De correr atrás da bolinha Ele gosta de comer lá o escassachê dele Ele gosta de... Não tem de cachorro? O que? Ah, sei lá Não dá Ele gosta dos biscoitinhos dele Moral da história Não dá festa de aniversário do seu cachorro Pega esse dinheiro e doa pra igreja Melhor Isso vai ajudar mais as pessoas Mais a comunidade Fertilhar Inclusive reforma a capela Eu amo o Jabá A gente está reformando a nossa casa Está lindíssima A gente está agora com a campanha do Vitral Ajuda a gente com o dinheiro da festa do seu cachorro Doa pra gente comprar o Vitral É isso Amém É isso aí gente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL